Hoje eu vou te ensinar a fazer um omelete de abobrinha, super simples, mas tão gostoso, dá uma chance pra ele que eu tenho certeza que você vai gostar. É muito gostoso e é tão rapidinho de fazer, em 10 minutinhos você faz aí na sua casa e tem uma refeição completa. Leve, fácil, saboroso, cremoso por dentro, douradinho por fora, do jeitinho que tem receita. Bora aprender comigo? Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ao meu canal, e aqui eu te ensino receitas fáceis, práticas, rápidas e descomplicadas. Então já se inscreve pra não perder nenhuma receita e vamos aprender esse omelete, que eu tenho certeza que você vai amar e vai virar o seu almoço da semana, porque é muito bom. Aqui em casa eu faço sempre. Muito bom. Bom, gente, bora fazer nossa omelete de abobrinha? Seguinte, eu estava aqui falando assim, preciso almoçar alguma coisa, tô gravando uns docinhos aqui pra vocês aqui no YouTube, e falei assim, nossa, vou fazer um omelete de abobrinha pra mim. Falei, por que não mostrar pra eles? Porque é uma refeição completa e tão fácil de fazer, muito prático. Vou começar aqui cortando meia cebola, e como eu gosto bastante de cebola, eu vou cortar ela assim, ó, compridinha mesmo, que vai ficar ainda mais gostoso, que dá bastante sabor. Ana, não sou muito fã de cebola, posso colocar um alho? Pode, tira a cebola, põe um alhinho. E se você não gosta nem de cebola, nem de alho, quer fazer só de abobrinha, dá super certo também, tá? Então eu vou colocar um fio generoso aqui de azeite na minha frigideira, vou acender o fogo e vou começar no fogo médio, porque a ideia é ir refogando essa cebola enquanto eu vou arrumando minha abobrinha, pra ficar pronto mesmo em 10 minutos, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês, ó, em tempo real, como fazer. A única coisa que eu já tinha feito era descascar da cebola. Fora isso, eu vou fazer tudo com vocês, se vocês conseguirem fazer aí em 10 minutos, tá? Então eu vou deixar aqui a minha cebola refogando enquanto eu cuido da minha abobrinha. Uma abobrinha pequena, média, vou tirar aqui só a pontinha dela, as duas pontinhas que eu também não gosto da bombinha, e um ralador e vamos ralar essa abobrinha enquanto refoga aqui a nossa cebola. Gente, eu aprendi a fazer essa receita com uma amiga minha italiana, italiana mesmo, lá da Itália mesmo, só falava italiano, tava fazendo um curso de inglês aqui na Inglaterra e a gente ficou amigas. E ela falou que é bem comum lá eles fazerem esse tipo de preparação com abobrinha, e no dela vai presunto. Eu não tinha presunto em casa, então eu tô fazendo hoje sem presunto. Mas se você tiver aí umas duas fatias de presunto, vai ficar ainda mais gostoso. Eu vou mostrar pra vocês o horário que você coloca o presunto. Mas assim, pensa numa receita tão simples, tão bobinha, mas que vira uma refeição completa aí na sua casa, que você serve com arrozinho ou com uma salada e pronto. Tem uma refeição leve e deliciosa, tão fácil de fazer. Então vou ralar aqui minha abobrinha até acabar. Prontíssimo, uma abobrinha raladinha. Vou dar uma mexidinha aqui na minha cebola, que começou a querer dourar aqui, começou a querer pegar uma corzinha. A hora que ela estiver transparente, já tá ótima pra gente colocar a abobrinha. Já vou colocar, porque ela vai refogar junto com a abobrinha mesmo, tá? E aí você fala assim, nossa, bastante abobrinha, mas ela diminui, porque a abobrinha é composto por muita água, né? Então você coloca aqui, que vai dar tudo certo. Ana, posso fazer com outro legume? Pode, pode fazer com chuchu, pode fazer com espinafre, mesmo preparo, só que daí não precisa ralar o espinafre, né? Você coloca as folhinhas inteiras aqui junto com a sua cebola, direto na sua panela. O brócolis, por exemplo, você pica ele bem pequenininho, sabe? E coloca. Pode fazer com outros legumes sim, que dá super certo. Mas eu confesso, meu favorito é abobrinha, porque fica um sabor muito, combina muito com ovo, sabe? Eu gosto. Ó, vou dar uma espalhadinha aqui, vou esperar minha abobrinha dar uma refogada, já vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino, que eu gosto. Nessa hora, se você quiser colocar um orégano, delícia também, tá? O meu tempero pra esse omelete vai ser um pouquinho de noz moscada, que fica muito gostoso com o ovo, tá? Então vou ralar aqui na hora um pouquinho, ó. Não é muito não, tá? Porque é só pra dar um temperinho de noz moscada ralada na hora. Nunca compre noz moscada, gente, já ralada, o pozinho, sabe? Você compra assim, ó, a bolinha, e rala na hora, o sabor é outro, muda e é muito mais gostoso. Isso aqui dura tanto. Então compre a noz mesmo pra você ralar na hora da sua receita, tá bom? Agora eu vou esperar aqui uns três minutinhos essa abobrinha refogar, porque ela tem que perder um pouquinho dessa água dela pro nosso omelete ficar bem gostoso. Se você já colocar o ovo aqui, não fica tão bom como se você deixar ela refogar um pouquinho. Mas enquanto nossa abobrinha refoga, a gente já pode cuidar do nosso ovo. Então aqui eu tenho dois ovos pra fazer meu omelete, que poderiam ser três, poderiam ser quatro, aí você usa o quanto os ovos você vai almoçar aí na sua casa ou jantar. Vai fazer pra família toda? Faz maior, faz com mais ovos, que vai ficar uma delícia, tá bom? Vou colocar dois. Vou temperar com um pouquinho de sal. Vocês sempre me perguntam sobre os meus trituradores elétricos de sal e pimenta, eu sempre deixo o link aqui embaixo da Amazon pra vocês, tá? Vou dar uma ligeira batida com o garfo, ó, pra fazer o nosso omelete. Não precisa bater muito não, é só pra misturar mesmo, tá? Não precisa perder a liga, os ovos, entendeu? Pra fazer o omelete. Ó. Tá bem misturadinho? Tá ótimo. Vamos mexer nessa abobrinha, começou a dar uma douradinha, ó. É isso que eu queria. Fica mais gostoso quando ela dá essa pegadinha assim na panela, ó. Começa a pegar uns pontinhos douradinhos. Hum, é isso aqui que fica bom. Ó, delícia. Agora vamos abaixar o fogo. Então, deu uma abaixadinha no fogo. Vou colocar os meus ovos aqui. E aí eu vou dar uma mexidinha pra ter certeza que todo ovo tá com abobrinha, tá? Ó, dou uma mexidinha aqui, ó. Ai, vai estragar o omelete. Não vai não, gente. Pode mexer agora no começo. E agora sim você acerta, ó. Pra ficar o omelete inteirinho na sua frigideira, ó. Acerta ele aí. Assim. Nessa hora meu fogo tá baixo, tá? E aí eu vou caprichar aqui colocando uma bela e generosa porção de parmesão raladinho na hora, ó. Que poderia ser um queijo mussarela. Que poderia ser um queijo prato. Queijo que você tiver aí na sua casa. Pode ser até queijo minas, aquele queijo branco. Faz uns cubinhos e coloca aqui agora, sabe? No seu omelete, que vai ficar delicioso, ó. Coloquei aqui o queijo. Ah, e o presunto que eu falei pra vocês, eu colocaria ele junto antes de colocar o ovo. Eu ia fatiar ele, uns cubinhos assim pequenininhos. Tipo, presunto fatiado. Faz umas fatiazinhas. Coloca junto com a abobrinha e depois coloca o ovo. Aí vai ficar ótimo, tá? Coloquei o queijo. E aí um dos segredos desse omelete é que eu gosto de ovos cremosos sempre aqui em casa. Eu não gosto de nada de ovo seco. Então, ao invés da gente virar o omelete inteiro, a gente só vai dobrar. Ele fica cremoso no meio. Cremoso não é cru, tá? O ovo chega a ter a temperatura lá de 60 graus que ele precisa atingir. Então, aí eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Ainda tá muito branco. Eu vou deixar mais um pouquinho. Mas a hora que tiver douradinho o meu fundo, eu viro ele. Assim, pra ele ficar cremoso no meio. Ana, eu não sou fã de ovo cremoso. Eu gosto de ovo bem douradinho, bem gostoso. Daí você pode virar o seu omelete inteiro, se você preferir ir na sua casa, tá? Mais uma dica. Você pode rechear isso aqui com uma rúcula, um tomatinho. Pode fazer tipo um sanduíche aqui, ó. Delicioso, tá? Eu vou comer só omelete. Mas eu amo fazer pra comer com arrozinho branco também. Delícia. Eu faço bastante essa receita em casa só pra mim, assim. Quando eu preciso comer. Vamos dar uma olhadinha, esperando o meu omelete ficar douradinho. Falta mais um pouquinho. Gente, tá gostando desse vídeo? Tá gostando dessa receita? Já se inscreveu no canal? Então se inscreve. Toda semana eu trago receita nova aqui pra vocês. Sempre fácil, prática, rápida e descomplicada. Tenho certeza que você vai amar. Então se inscreve no canal pra você não perder nenhuma receita. Se você tá gostando, deixa seu joinha aí. Assim o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e te entrega mais vídeos meus. Vamos ver se agora tá bom. Tá bom. Tá bom. Já dá pra dobrar e depois se precisar a gente doura mais. Então ó, vou pegar a espátula e vou dobrar ele aqui ó, em cima do outro, ó. Pra ele manter a temperatura dentro e ficar bem cremosinho, sabe? Ó. Agora eu vou deixar desse lado. Uns dois minutinhos. Viro do outro lado mais um minutinho e tá pronto pra gente servir. Ficou dois minutinhos aqui. Vou virar com muita calma e delicadeza pra eu não quebrar. Aí. Agora eu vou deixar mais um minutinho desse lado. E aí tá pronto. Vamos servir? Bom gente, serviu meu omelete aqui. E na hora de comer eu gosto de colocar mais um pouquinho de queijinho parmesão. Porque queijo nunca é demais, mas é super opcional. Se você quiser fazer seu omelete sem o queijo, dá super certo também, tá? E agora chegou a melhor hora, que é a hora de eu experimentar essa delícia. Vamos ver se tá gostoso. É tão simples e tão gostoso. A abobrinha deixa ele úmido, assim, fica bem cremosinho, sabe? E o queijo faz toda a diferença. Eu gosto muito, ó. Muito bom. Leve, saudável, fácil, rápido, prático. Tudo de bom, do jeito que vocês gostam. Mereço seu joinha, hein? Deixa seu joinha, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Que delícia. Hum, muito bom.